Salve, salve, estúdio Kajuru, projeto Palco Livre, Satisfação Mano Julião, aqui é Mina Cristã. Esse som se chama Duas Faces. Espero que você entenda a essência dessa mensagem, demorou? Duas Faces Duas Faces Ninguém sabe, ninguém viu, são dois lados da moeda O peso do baque e a culpa aflige mais que uma queda Mentira gera mentira sem ver o final da linha Quando eu pensar que tudo se acabar, o porquê se sublinha? Duas Faces Ninguém sabe qual é o lado verdadeiro Te estende a mão, a outra te trai com a mão no cabelo Te rastreia nas suas falhas e aponta com o dedo Não sabem qual é do estátio provocando medo A atitude vale mais do que muitas palavras Palavras doem mais do que muita atitude Sem razão, o ser humano tem duas caras E o grande amor se corrompe e se lute Yeah, 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 yeah Duas Faces Oh, 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 oh Precisamente pra conseguir o que almeja Fingindo ser o que não é Se o povo cobrar que rasteja duas faces Vem o mal, só escolher Deus ou diabo em cima do muro não pode ser Meu poder te incomoda, né? Não vem de mim como em Noé Pode tentar fingir enganar, mas não vai conseguir, né? Só lido com a verdade, aquela que Jesus botou em mim Você tem medo da verdade, por isso finge assim Sem cara da pessoa vai se tornando com o tempo Seu opinião fugindo a todo momento As coisas saem do lugar, não tem onde se esconder O Deus que tudo vê, vem, não tem nada a perder Yeah, 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 yeah Duas Faces Oh, 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 oh Sua mão pesa, pesa E o espelho se quebra A alma manchada Com veneno se espelha A vergonha do rosto surge As lágrimas irão pôr Amizades construídas Tomem e fica só Dele não tem como esconder nada Nadar Quem tá junto soma Quem não tá junto só espalha O dono da verdade Fácil do transparecer Melhor apagar a outra face Antes de morrer Precisamente pra conseguir O que almejar Fingindo ser o que não é Tipo o dobreque rasteja Duas faces Bem ou mal Só escolher Deus ou o diabo em cima do muro Não pode ser Meu poder te incomoda, né? Não vem de mim Como em Noé Pode tentar fingir Enganar Mas não vai conseguir, né? Falendo com a verdade Aquela que Jesus botou em mim Cê tem medo da verdade Por isso finge assim Yeah Em não vai conseguir Mentira com o conhecimento Ensina